Venha juntar-se a seus amigos, Ariel, Linguado e Sebastião, num oceano cheio de diversão. Na coleção da Pequena Sereia, as aventuras de Ariel no fundo do mar. É belíssimo! Em harmonia, começa quando há problemas no reino. Mas Ariel vem em socorro. E ele também não vai separar todos os amigos de Atlântica. Ela consegue juntar todos num mundo amigo de dança e música. Em harmonia, harmonia, você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Em O Presente de Ariel é Dia dos Pais. Este ano eu vou dar ao papai uma coisa muito especial. Então ela se une ao sereiozinho e a Linguado. Grande ideia! E parte para uma busca maravilhosa para achar um tesouro especial para o rei. Em uma amizade de peso, Ariel traz a baleia bebê que adora música. Ela acha que eu sou a mãe dela. Mas não é. Mas logo tudo fica muito divertido. E aí? Um cavalo marinho gigante. Ela monta trovão o cavalo marinho selvagem e parte para uma aventura em ritmo acelerado. E cavalgada, hein? As cavalgadas de Ariel vão levá-lo ao passeio de sua vida. E em Ariel, a babá, Ariel tem as duas mãos cheias de problemas. Ariel, ser babá é uma tarefa difícil. Eu sei lidar com o bebezinho. Você vai morrer de rir duas vezes mais. Isto é viver, isto é prazer. Vamos aproveitar. Todo mundo cante a canção. Bata com a mão, não pare de dançar. É! Junte-se a toda diversão no fundo do mar com a coleção completa da Pequena Sereia. As aventuras de Ariel no fundo do mar. Cinco vídeos especiais para você comprar e ter para sempre.